Olá pessoas, um dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai, e esse vídeo aqui é um AF, FD Fica Sem Debate. AFD Fica Sem Debate de Anime de Domingo, né? Como eu falei pra vocês, acho que semana passada, eu vou pegar um anime mais recente, tá? Pegando anime dos anos 80, uns animes mais estranhos. Tinha uns interessantes, mas eu vi um AMV e eu vi um anime que me interessou e eu baixei. A legenda dele não é muito boa, porque eu peguei uma legenda genérica, então eu não sei se ele tá perfeito a legenda, eu não sei se eu entendi o anime adequadamente 100%, mas não faz tanta diferença, talvez porque eu pegava de ouvido algumas coisas. Otaku, né? Acontece, começa a pegar de ouvido, o japonês. Mas, enfim, esse anime é muito interessante. Esse anime aqui, ele não é 100%, eu tenho algumas críticas quanto a ele, mas ele me deixou muito satisfeito. O nome dele é Natsu Eno Tunnel Sayonara no Deguchi. Em inglês fica The Tunnel to Summer, The Est of Goodbyes. É o túnel do verão, a saída dos adeusas, das despedidas. A saída das despedidas. É melhor, pra português no caso, né? Ele foi lançado ano passado, setembro de ano passado. É recente pra caramba, né? Tem menos de um ano o filme. E ele é de uma hora e vinte e dois, mais ou menos. Vou gravar a tela pra vocês, aí eu corto é, porque vocês vêm comigo enquanto eu falo do filme. Esse filme aqui é muito da hora, cara. Ele é muito, muito da hora mesmo, assim. É surpreendente, eu achei sensacional. Então vocês podem ver aqui. Posso fazer aquele esquema de gravar, que nem eu fiz na live. Peraí, como é que tava na live? É, esse aqui. Agora eu vou ter a ceninha dois aqui com a gravação de tela, enquanto tá aqui a webcam também gravando. Eu vou começar a fazer desse jeito. Eu não vou fazer desse jeito, né? Agora eu vou começar. É, seguinte então. Esse filme aqui, ele tem dois protagonistas. A Anzu e o Kaoru. Eles são pessoas estranhas no começo. O Kaoru é um menino traumatizado e reservado. E a Anzu é uma menina também ranzinza e bastante traumatizada. Um tanto até brutal, assim. Ela não quer contato com nenhum ser humano na Terra. Ela quer se isolar. Ela se transfere pra uma escola, que no caso é a escola do Kaoru. O Kaoru, ele é um adolescente de uns 15, 16 anos. E ela se transfere pra escola dele. O como ele se conhece é bem interessante e importante. O Kaoru tava num dia de chuva. Ele tava indo pra um ponto de trem. E ele tava com o guarda-chuva dele lá. Interagindo com essas coisas. A mala e tal, né? Acho que com um livro também que ele tava lendo. E a Anzu tava na parada do trem. Abraçando muito forte um pacote, né? E esse pacote é muito importante. Porque ele dá um desfecho pra teoria do anime, né? E ele é gente boa. Meio que fica meio que a chamar atenção, né? Ela chama a atenção dele. Ele... Não sei se ele tem alguma intenção, assim, mais, digamos, de afeto. Mas ele empresta o guarda-chuva. Ele não conhece ela. Ele fala assim, ó... Ela dá um zergue nele, né? Porque ela é antissocial pra caramba. E ele meio que... Ah, pega o guarda-chuva aí pra você não se molhar, né? Aí eles começam uma conversa. Ela... Como assim um guarda-chuva? Eu sou uma estranha, né? Como você tá me precisando de um guarda-chuva pra mim? Aí ele fala... Não, é que você tem uma coisa a proteger, né? Esse pacote que você tá segurando com muita força. Que é um pacote de papel, né? Ele tá segurando com força mesmo. E... Aí ela olha assim... E acaba aceitando o guarda-chuva, né? Aceita o favor. Depois eu te devolvo, né? Ela pega o telefone dele. Dá o telefone aí que eu devolvo pra você depois, né? Daí eu entro em contato com você e devolvo o guarda-chuva. Só que na verdade... Esse pacote que ela tava segurando era... Um mangá. Do vô dela. Eram três edições de um mangá do vô dela. E o vô dela morreu. O vô dela era mangaka. Eu vou dar spoiler já de começo, né? E ele era um mangaka fracassado. Ele publicou muito pouco. E ela tem um trauma de que a família não aceitava o vô. E o vô brigou com o pai dela. Acho que o filho do vô, né? Acho que era o pai. Se eu não me engano, o vô era o pai do pai dela. Ele teve uma briga, uma cisão na família. Não aceitava o vô dela. Ela tinha um vínculo muito grande com o avô. E ela também apaixonou-se por mangá. Ela queria ser mangaka que nem o avô. E o avô tinha uma obra que nunca foi publicada. E que... Acho que é essa obra também que ela tá abraçando. Junto com os três volumes que o vô publicou na vida. E essa obra não publicada, ela acha que era muito triste. Porque era uma obra legal. Ela amava o vô. Amava o traço do vô. Era engraçado. Era muito bem-humorado, né? O mangá dele. E ela fica muito puta com o mundo. Porque o vô foi negado pelo mundo. E foi negado pela família. E o mangá foi negado pela família. E ela mesmo tentou publicar o mangá há um tempo. Daqui a pouco chegou nesse detalhe. E dá um conflito com a família também. Isso é importante o detalhe importante do filme. Então esse pacote que ela segura é um pacote muito importante. E no caso, o nosso protagonista, o Kaoru, empresta pra Lugar da Chuva. Ela aceita. Ele nem sabe quando vai devolver e tal. Pega os contatos. Ela é muito grossa. Ela é muito... Assim, uma pessoa extremamente... Antissocial e nociva, assim. Chega a ser nociva ela. A Anzo. Aí chega num ponto onde ela vai pra escola dele. Sabe aquele esquema clichê de... Ah, aluna transferida. Vem pra escola e cai na classe dele. E ela vai direto falar com ele. Ó, vou devolver seu guarda-chuva. Depois eu trago, né? Porque ela reconheceu ele. Né? Que tá na mesma sala e tal. E ela só fala com ele. E ela senta no fundo e fica na dela. Aí tem umas meninas... Tentam conversar com ela. Fazer amizade. Vamos embora juntos. Vamos almoçar juntos. Blá, blá, blá. Coisa assim. Ela manda todo mundo a merda. Literalmente. Ela manda todo mundo a merda. Fica no livro dela. Fica no fone de ouvido. Alguma coisa do gênero. Ignora o mundo. E... Puta, cara. Dá até nojo, assim. Ela é uma pessoa extremamente repulsiva, sabe? Antissocial e extremo. E nesse ponto... Aliás, nem falei se é basada em novel, né? Acho que é basada em novel. Não tenho certeza que é novel. Adaptação dessa aqui. É uma novel. Light Novel, tá? Essa Light Novel, no caso, tem um volume só. Seis capítulos e finalizada, né? Em 2019. De drama, mistério e sky-fi. É uma novel fechada. É uma história... Não sei quantas páginas. Vai ser seis capítulos, né? É uma história interessante. Assim, eu acho sensacional. E até uma outra versão aqui. Além da adaptação. Uma versão alternativa. Que é bom também pra vocês verem. Que é essa versão aqui em mangá de quatro volumes. E dezessete capítulos. Que foi publicada de julho. É de 2020 até outubro de 2021. Então, antes do filme também. Que o filme é de 2022. Então, esse mangá tem quatro volumes e sete capítulos. Eu acho que deve ser um mangá muito fidedigno, né? A obra original. Então, tem a adaptação em mangá. Em novel e em filme, né? Qual dos três é melhor? Vamos ver da nota do Mano Millie. Só por farra, né? A novel tem uma nota altíssima. O mangá um pouco menor. E o filme tem uma nota altíssima também. Quase um oito. Então, a novel é a mais conceituada. A mais fidedigna. A mais profunda, por assim dizer. De acordo com os reviews aqui dos usuários, né? Mas voltando então. Então, ela por ser uma menina extremamente distante. E só falou com o protagonista do Kaoru. Aí o Kaoru tem uma lenda, né? No começo do filme já mostra a lenda. Que é a lenda de um túnel. E esse túnel, eu não lembro o nome dele. Eu esqueci porque eu sou um vacilão do caramba. Vou ver aqui no anime. Agora mesmo. Tava dando umas olhadas no anime. Tá lá no comecinho. O túnel... Vou até cortar o som aqui. O túnel Urahara. Se não me engano, uma coisa assim. O humor sobre um túnel qualquer. Entrar nesse túnel, você consegue o seu desejo. É um túnel que realiza desejos. A ideia é essa. Em troca, você envelhece. Você perde anos de vida. Essa é a premissa do anime, né? E aí eles conversando. Qual o nome desse túnel? Aí é o nome do túnel que eu vou lembrar agora. O nome do túnel é... Parece o nome do túnel, Felipe. Túnel Urahima. É, é com U mesmo. Acertei a letra, pelo menos. Então, o túnel Urahima. Então, esse túnel Urahima, ele é uma lenda urbana, né? Só que, na verdade, o Kaoru, num belo dia, ele sai de casa depois que ele briga com o pai. Porque o pai dele é bêbado. O pai dele se terminou com a mãe. E o motivo de ter terminado com a mãe é muito complexo. Porque ele tinha uma irmã. A irmã do Kaoru se chamava Karen. Quase certeza que é Karen. Deixa eu ver. Karen. Karen Tono. E a irmã dele sofreu um acidente e morreu. E o pai dele acabou tendo um conflito com a família. Separou da mãe. Ele foi morar com o pai. O pai dele é um cara meio... E culpa ele pela morte da Karen. A culpa não é dele. A Karen morreu de um acidente. Ela caiu de uma árvore. Mas ela caiu de uma árvore devido a um conflito que ela teve com o Kaoru de um besouro, né? Um besouro rinoceronte. Ele ficou meio irritado com ela. Deu uma brigada com ela. Saiu fora pra escola. Uma coisa assim. E ela foi buscar esse besouro e subiu numa árvore. Caiu da árvore e morreu. Isso deixou o Kaoru... Quebrou o moleque. Literalmente despedaçou a pessoa. A pessoa virou nada. Essa é uma premissa interessante da obra. Ele literalmente se fudeu, assim. A palavra é detonou com ele. E detonou com a família. E ele tá numa situação extremamente tensa. Pesada. A Anzo também numa situação pesada ali com a família. Que ela odeia os pais dela. Por causa do conflito com o avô. Ambos têm os seus dramas familiares, né? O da Anzo, ela tem uma atitude muito mais grosseira no sentido social. Já o Kaoru, menos. Ele é mais afável. Mais... Ele é mais tranquilo nesse sentido social. Mas ele tem um peso muito grande psicológico devido à morte da irmã, né? E ele tá na família dele, o pai dele. Ele tem uma relação horrível com o pai dele. Ele briga com o pai dele e sai correndo. Dá um perdido, assim, no meio da noite. Aí ele acaba entrando, por curiosidade, num trilho de trem. Esse trilho de trem vai pra um túnel. Aí ele meio que quase atropelado pelo trem, né? Porque o trem tá passando. Aí ele pula pro lado. Ele desliza, né? Ele meio que capota. Ele quase sofreu um acidente. Deslizando por um barranco de mato, assim, de floresta. E cai num lugar de uma trilha, assim, no meio do mato. Ao lado do trilho do trem e tal. Aí ele começa a ver um... Ele vê um bagulho de madeira, né? É tipo um totem, né? Esqueci o nome desses negócios japoneses de madeira que tem os arcos, né? De tempo. Ele vê um negócio decaído, assim, corrompido, quebrado e tal. Às vezes ele fica curioso. Ele começa a andar, tá? Meio que de boas, assim. Ele vai andando assim na trilha. Só que quando ele chega num ponto da trilha, ele acha um lugar. E o lugar que ele acha é essa abertura aqui. Essa abertura triangular. Ele encontra uma abertura triangular no meio da floresta. E essa abertura triangular, ele continua andando. Ele vê esse buraco aí. Tem água ali. Tem uma água bem rasa. Mas tem todo um esquema ali de... É bonito. É um lugar bonito e tal. Ele entra. Ele começa a andar e vai em frente. Aí ele encontra dentro desse lugar. E é muito legal. Eu vou passar no anime aqui pra vocês verem. Já que eu tô com o anime aberto aqui. É o pai dele briga com ele e tal. Já fala um pouco da... Aquele... No trilho que eu falei. E essa trilha tem uns arcos tipo totens. Com árvores. Tipo, não é cerejeira. É uma árvore de outonal, assim. Com esses esquemas no tronco. Que eu não sei o que é exatamente, tá? E eu não explico o anime. Ele tem umas coisas que ele não explica. Tipo, ele tem uma premissa. Mas ele não aprofunda a explicação científica. Ou profunda da premissa. Pelo menos no anime. No manga. Na novel eu não sei. Tá? No manga também não sei. Mas é muito interessante. São arcos, né? Como se fossem tores. Lembrei. Tore é o nome do negócio. Como se fossem tores. E quando ele vai avançando nesses tores. Ele vai descobrindo algumas coisas. Os tores são místicos. Eles são poderosos. Eles têm um poder mágico, né? E eu vou explicar o que são esses tores. Mas antes de explicar o que são esses tores. Eu vou explicar o que acontece com a Anzo. Quando ela entra na escola. Que é muito legal. Que ela é antissocial, né? A Anzo é antissocial pra caramba. Ela é tão antissocial. Que ela começa a sofrer bullying. De uma menina ali. Chamada do Kahoro, né? Koharo, Koharo, Koharo. Perdão, Koharo. A Kawasaki. A Kawasaki faz bullying com ela. Mas um bullying pesado, assim. De pegar o livro dela, a mão dela. Ela tava lendo um mangá. Era o mangá do vô dela. Que ela gosta de ler. Porque ela tem muito... O vô dela faleceu. Então ela tem muito vínculo com ele. Então ela gosta de ler. E a Kawaro joga o mangá dela no chão. Ela fica puta. É um dos melhores socos que você vai ver em anime. Toda a história do anime, cara. O soco que ela dá na Kawasaki é lindo. Mas é um soco, assim. Não é de shonen, né? É um soco normal. Mas é um soco de boxe, tá ligado? Um soco de... Não é um upper. É o contrário de um upper. É um hook, né? Um hook. Só que em vez de ser um hook lateral, é um hook por cima, assim. É um hook pelo alto, assim. E, cara do céu. É lindo. É lindo esse soco. E mostra toda a densidade da personalidade dela nesse soco. Ela nocauteia a Kawasaki. Daí tem o esquema na escola, assim. Fica meio queimada e tal. Mas tudo bem. Passa reto porque a Kawasaki mereceu. Depois ela faz os passos com a Kawasaki. É um esquema bem singelo, né? Porque a Kawasaki pediu desculpas, ela falou. Beleza, já que você pediu desculpas, eu te desculpo, né? Tá tudo bem, tá de boas, acabou. Sem bullying, né? Porque o bullying era aqueles bullying japoneses escrutos mesmo. Eles queriam começar a tornar a Anzo num mascote que sofreu violência, né? Pela antissocial demais. Mas é muito bom essa parte. Mas voltando aqui pra abertura do Tori, né? Esse anime, a pegada dele de Sky-Fi, de mistério, é a seguinte. Esse lugar onde eles encontram, esse túnel Urashima, é o túnel Buraco Negro. Tá ligado o Buraco Negro? Quando você entra no Buraco Negro, ele muda a temporalidade porque o tempo distorce. E é uma singularidade. A proximidade do horizonte de eventos do Buraco Negro, né? Que o tempo, ele diminuiu a velocidade do tempo pra você e as outras coisas continuam com a velocidade normal. E aí você tem menos tempo e as outras pessoas têm mais tempo. As pessoas envelhecem no mundo e você não envelhece. É a mesma coisa que esse túnel. Ele é um túnel, um Buraco Negro, singularidade. Se você entrar nele e ficar nele, e o caso do personagem principal, Kaoru, ele entra no túnel, ele fica ali uns minutos, uns dois, três minutos. Na realidade, passa uma semana. Ele fica no túnel dois, três minutos e na realidade real, passa uma semana. Ele fica... é como se ele tivesse fugido de casa. O pai dele fala, não, ele fugiu de casa e tal, né? Aí ele volta pra casa uma semana depois. Aí os amigos dele perguntam, caramba, cara, porque sumiu? Ah, fica com uma gripe e tal. Peguei gripe, né? Aí fiquei uma semana fora. Mas, na verdade, ele ficou só três minutos, quatro minutos dentro do túnel. Esse túnel aqui que vocês veem no anime. E nesse túnel, ele ganhou o papagaio dele de volta. O papagaio dele voltou pra ele. Por que o papagaio dele voltou pra ele? Porque é o túnel dos desejos. Se você vai avançando nesse túnel, o túnel realiza seus desejos. Só que ele tem um custo. E o custo não é o seu tempo de vida. O custo é que você fica na singularidade. Você não envelhece. Você não envelhece. Você passa dois minutos no túnel, enquanto duas semanas passam na vida real. Você passa uma hora no túnel, enquanto um mês passa na vida real. Então, um túnel desse tipo de nível, tá ligado? E eu não lembro o cálculo. A nossa protagonista, Anzo, ela é boa em matemática. Tem um ponto do anime onde ela vai desbravar o túnel. Ela vai testar o túnel, ela segue o Toru num dia, o Toru no Kaoru num dia. Errou o nome dele, Kaoru. E ela segue ele por algum motivo. Ele devolveu o guarda-chuva, né? Ela quer devolver o guarda-chuva e o Kaoru vai ver esse túnel de novo. Porque ele ficou curioso, né? Aí ele entra no túnel e ela entra atrás. Aí ambos ficam, sei lá, uns dois, três dias, assim. Acho que pouca coisa, né? Não dá nem dois, três dias, né? Mas eles ficam ausentes dois, três dias. Aí ele explica pra ela que esse túnel é um túnel Urashima. E é o túnel do tempo, né? E ela olha pra ele e ela explica todo o misticismo, né? A lenda urbana do túnel. E aí ela olha assim. Hum, desejo? Realiza desejos? Eu quero realizar um desejo. Ela tem um desejo que ela quer realizar. E ao mesmo tempo ele também tem um desejo que ele quer realizar. Eles fazem um pacto. E aí esse pacto é investigar o túnel cientificamente. E essa parte científica do anime eu adorei. Eu amei de coração. Porque eles vão lá cronometrar. Ele vai com o celular conversando com ela. Ele passa pelo Tore. E aí corta a ligação. Ele volta. Ele fica dois segundos. Um segundo e volta. Esse um segundo, dois segundos de cortar a ligação e ele voltar. Foi 65 minutos na... Da... 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 Da Anzo. O cara entrou. E 65 minutos passaram. Depois que ele cruzou o Tore por um milésimo de segundo. Assim. É bem isso. Aí ela faz as contas. Ah, então um segundo dura 65 minutos. Aí sei lá quanto dura um dia. Sei lá quanto dura uma semana. Sei lá quanto dura um ano. E se você ficar no túnel tanto tempo, vai durar tanto tempo. Ela faz os cálculos, né? E aí eles vão investigar o túnel. Fazem investigações nas férias, né? Pra passar o tempo. Pra ver até onde vai o desejo. Ele tem o pássaro dele de volta. Que é esse pássaro que ele perdeu na infância. O pássaro tá vivo. Ele traz o pássaro pra fora do túnel. E esse pássaro é estranho. Esse é um bug do anime. É um bug que não explica. Esse pássaro é um furo de roteiro. Tá? Porque ele traz o pássaro pra fora. E o pássaro tá vivo. O pássaro já tinha morrido. Ou tinha fugido. Não sei se ele fugiu ou morreu. Acho que ele tinha morrido. Tinha morrido. Esse pássaro ele fala umas coisas aleatórias. É um pássaro que copia a fala humana, né? E ele começa a cuidar do passarinho. Então esse desejo dele de reencontrar o passarinho da infância que ele perdeu. É realizado. Em seis minutos de investigação de túnel. Isso foi na primeira vez que ele entrou no túnel. E daí a Anzo ele fazendo pacto. Testando túnel. Testando coisas. E ela tem o desejo. Ela conta o desejo dela. Eu vou dar o desejo dela agora. E eu vou dar o desejo dele também. O desejo da Anzo. Spoiler. Ou não. Não sei. Vocês veem o filme se vocês quiserem. É um filme muito bom. Muito bonito. O filme vocês podem ver aqui nas imagens que eu tô mostrando pra vocês. É muito bacana. Tem a imagem da novel também. E do mangá também. Por tabela. Então o desejo dela é pegar as páginas do mangá. Do primeiro mangá dela. Se não me engano a primeira obra que ela criou. Que os pais rasgaram. Destruíram. Porque ela fez o mangá. Ela tá treinando, né? Pra fazer a obra que nem o avô dela. Ela abraça a obra do avô dela. Que é a obra que não foi publicada, né? Que ela ainda tem. Mas o mangá dela foi destruído na primeira infância dela. E ela quer reaver essas páginas. Ela tem um afeto emocional muito grande com ela. Porque ela tem uma premissa de que é o seguinte, ó. Eu tenho que treinar. Eu tenho que ser especial. Eu tenho que ser especial. Eu tenho que ser reconhecida. Eu tenho que publicar o mangá. Eu tenho que ser uma mangá, cara. Eu tenho que ser reconhecida no mundo. Eu tenho que ser especial, especial, especial e não sei o que lá. Porque ela quer ser especial. Porque o avô dela não foi. E ela tem esse trauma do avô dela ter sido abandonado, esquecido e menosprezado. E ela quer ser genial. Ela quer ser um gênio. E ela quer que o túnel realize isso. Ela quer que o túnel realize. E ela se torne um gênio. Se torne uma autora de mangá genial. e aí ela vai treinando o mangá, o traço dela ela passa a história pro Kaoru ler o Kaoru acha uma história incrível e o Kaoru fala pra ela, você já é especial você não precisa do túnel pra isso, você pode publicar a sua obra, você não, realmente tá redundante, aí eles investigam no ponto eles vão no túnel correndo, né, com o relógio marcando, correndo mesmo, na base da da investigação, nas férias dele pra conseguir o desejo, e o desejo dela se realiza, que ela pega as páginas do mangá dela, da primeira obra dela eles pegam as páginas da água, tal coletam as páginas e voltam, é muito emocionante, assim, que ela retoma o mangá da infância que os pais rasgaram, ele lê essas páginas e tal, depois ele lê depois ele fala disso, da habilidade que ela tem e tal, e é bacana o objetivo dela, você que ainda não acredita, ela quer ser especial, ela quer entrar nesse túnel, esse teu pacto de ir no túnel até o fim, né, só que no túnel até o fim é literalmente passar dias e dias, meses e meses na realidade então eles literalmente estão fugindo da realidade enquanto entram no túnel e não sabem o que vai acontecer, né, porque fica ambíguo isso, né, aí vai contando a história dele aí o problema do Kaoru, o problema do Kaoru é muito mais denso, o Kaoru quer reviver a irmã, o Kaoru quer reviver a Karen e a Karen morreu, e como é que ele quer reviver ela? Ele quer avançar no túnel pro desejo ser realizado, só que até onde ele vai conseguir reviver ela? Ele não sabe, aí eles vão planejando, não sei o que lá, é um anime curto de uma hora e vinte, né, é um filme curto aí ele passa o pé na Anzo, aí eu tô dando spoiler pra caralho já do filme, mas é um filme muito bom, eu acabei contando o filme inteiro já. Ele passa a perna nela por que ele passa a perna nela? Porque ele quer, ele vai no túnel sozinho, ele escreve uma carta, mandou uma mensagem no celular dela pra entregar programado, pra entregar depois só que depois de dias, né, pra entregar pra ela, ele vai dar um perdido no túnel enquanto ela nem sabe que ele tinha ido. Aí já passou sei lá, uma semana que ele fugiu de casa ela vai bater na casa do pai dele e o pai dele fala que ele fugiu de casa, mas na verdade tava dando no túnel. Ele entra no túnel e vai embora ele vai horas e horas, ele vai andando vinte e quatro horas, quarenta horas ele vai andando, ele vai andando e nisso ela mostra ela fora do túnel em lágrimas, porque ela se apaixonou por ele ter um vínculo afetivo, agora vira relacionamento mesmo, aquele clichê de um menino e uma menina tem que virar relacionamento é coisa básica de filme, né, tem que virar relacionamento afetivo. Não parece, não deveria na verdade, porque esse filme é que dá muito mais pro âmbito dessa ficção científica porque ele é literalmente, a premissa dele é muito interessante, então ele podia mais focar na parte de de trazer a singularidade a distorção temporal, os desejos a mitologia, a fantasia junto ao túnel, porque é muito legal, mas ele cai pra relacionamento afetivo e slice of life e blá blá blá, infelizmente tá? Mas é bom também que é bonito e bem feito, mas infelizmente cai pra isso e a parte que é legal que a Sky-Fi fica meio como premissa apenas e como é word building, né, como o contexto. E no caso ele vai lá e fica dentro do túnel e a Karen, a Karen não, a Anzo, né a Karen é a irmã dele, a Anzo, ela em vez de ir atrás dele, porque ela poderia ter ido atrás dele porque se ela fosse atrás dele, ela encontraria ele, porque embora tenha passado uma semana no mundo real, ele tá apenas alguns minutos dentro do túnel, então ela podia correndo chegar até ele, se ela entrasse no túnel e fosse até ele, ela entrava e alcançava ele dentro do túnel, embora ela também ficasse logicamente com a diferença de tempo, né, porque ela ia entrar no debate singularidade ela também abandonaria o mundo real, só que em vez de ela abandonar o mundo real, ela fica esperando e ela não fica esperando uma semana, ela fica esperando oito anos, literalmente oito anos. Ele fica preso no túnel aí tem o processo de ela encontrar a irmã isso é complexo e fica bugado no anime, isso é uma crítica do anime e o anime não é perfeito. O que que fica bugado? É o seguinte, ó ele entra no túnel, ele vai avançando, ele encontra uma porta, ele abre a porta, ele vai pra realidade da irmã dele, ele vai volta pra infância, realiza o desejo dele só que em vez de ele trazer a irmã dele de volta pra vida, que nem aconteceu com o papagaio lá com o periquito dele, sei lá, o passarinho ele fica numa realidade paralela, dentro do túnel. Só que nessa realidade paralela ele pega o celular dele e recebe uma mensagem que a que a Anuza tava mandando ela mandou um monte de mensagem, um monte de mensagem pro celular dele, ele vai indo um monte de vezes vai recebendo. As mensagens não deveriam ser recebidas, porque corta a realidade com a singularidade a realidade do mundo, a realidade do túnel é diferente o túnel do Urochima não deveria conectar os dois mundos, mas acaba que conecta e ele começa a receber mensagem. Essa mensagem trazem ele pra realidade do passado e aí ele conversa com a irmã e ele abandona a irmã e volta pro presente, só que quando ele volta pro presente, ele vai correndo e tal tentando voltar as... ele tá ali dentro já faz um dia inteiro ele vai tentando voltar em direção a abertura do túnel, só que em vez de ele conseguir voltar ele não consegue voltar ele desmaia no túnel ele fica meio que cansado ele capota e desmaia ali e ele fica horas e horas aí ele manda uma mensagem pelo celular pra... pra Anzu e a mensagem chega só que oito anos no futuro oito anos no futuro ela é mangaka, ela já tá adulta e tal é bem legal, a pegada dela ter sido especial de verdade, ser empresário do túnel ela é mangaka, tem carreira, publico e blá 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 e aí ela velha já, né? porque ela já é uma moça de 26, 27 anos e ele ainda é um moleque de 15 e 16, né? porque ele não envelheceu a singularidade é essa ele não envelhece, ela envelhece, né? porque é igual o buraco negro aí ela entra no túnel com o guarda-chuva se eu não me engano é... que ela tem o guarda-chuva dele pra devolver a oito anos seguintes, né? ela mantém o guarda-chuva e o fim do filme é ele saindo do túnel no mundo real logicamente que pra ela também passou um tempo que ela ficou um tempo no túnel que ela foi resgatar ele ela também perdeu ali um mês alguma coisa do gênero da vida dela o trabalho dela deve ter dado problema mas não fala no anime, né? porque ela ficou um tempo ausente só que o tempo que ela ficou ausente é mínimo ele ficou oito anos, né? ele ficou desaparecido ele sumiu do mundo ele sumiu do mapa ele não terminou o colegial a vida dele desapareceu entendeu? aí ele volta pra sociedade mas ele volta com 15, 16 anos e ela tem 20 e poucos então tem esse delay de idade, né? ela tá muito mais velha do que ele mas eles fazem reato um relacionamento ela beija ele é bonito e tal ela ama ele ele ama ela também por tabela mas aquele esquema meio forçado de anime, né? porque tem que ter isso, né? e aí fica naquele esquema de... de beleza acabou o relacionamento acabou o filme e tal e acaba aí, cara mas o túnel Urashima é muito interessante eles podiam usar isso de maneiras muito mais legais a parte científica do anime que é você investigar o túnel é bacana a parte de relacionamento afetivo é bacana a parte social de motivação dos personagens o arco de motivação dos personagens o passado dos personagens o como eles conseguem se reabilitar com o contexto deles tirando que ele nunca volta com a irmã, né? ele abandona o pai abandona a família e o pai dele também tá casando mais ou menos assim, ele tem um conflito com o pai dele que o pai dele tá com uma nova namorada ele fica putaço com isso porque o pai dele tá seguindo em frente e o pai dele é um bosta o pai dele é bem zoado o pai do Kaori é bem zoado e a Anzo a família dela nem mostra nem nada mas a família dela é apesar de ser zoada também, né? porque o pai e a mãe dela é meio torto, né? não mostra muito não debate muito isso na novel deve debater mais né? na mangá não sei no anime não tanto mas o anime é muito espinha dorsal ele é muito a prioridade do central e o necessário, né? ele é bem conciso nisso e nesse sentido a premissa do anime é ótima os arcos de dramáticos de passado e presente e motivação são ótimos o romance é interessante apesar de... é bem construído a animação é muito bonita a construção é funcional só que tem esses buracos, né? o buraco é aquele papagaio aquela porra daquele papagaio o buraco é a irmã dele porque que não traz de volta né? ele abandona a irmã dele ele fica no presente ele abraça a realidade dele e abandona o passado é... porque ele é vinculado com a Anzo, né? o amor da vida dele agora, né? é... os conflitos temporais não são explorados os conflitos é... aquele túnel é um túnel que tá ali no meio do mato todo mundo pode acessar não mostra não é tipo um túnel especial aparentemente qualquer um pode ir ali então isso também podia ser explorado, né? de pesquisador científico de outras pessoas porque não é mais uma lenda urbana é um túnel real e o misticismo do túnel a explicação do misticismo não é explicada fiquem abertos tá? e... enfim é bom tá? mas ele tem essas inconsistências por assim dizer é umas inconsistências irritantes que me irritam porque eu sou muito chato pra ficção científica às vezes e me irritam bastante apesar de me irritar a história é linda a trilha sonora é boa a animação é ótima os personagens são bons é... a premissa é muito boa é muito interessante mesmo é um baita de uma premissa dá pra fazer muita coisa com essa premissa mas não fazem é... o que acontece com a... com a Anzo é coerente porque ela não entra no túnel porque ela queria fazer ela abandona ou entre aspas o Kaoru por um tempo ela tenta se comunicar com ele pelo celular e dá certo mas ela meio que é estúpida, né? porque ela abandona, cara abandona mesmo, tá? literalmente ela não ia atrás dele e não ir atrás dele e ele não voltasse ele não voltasse pra ele ficasse com a Karen ou morresse no túnel ou sei lá o que acontecia com ele se ele levasse comida ele podia ficar no túnel por um mês, né? se ele levasse mantimentos e tal e um mês no túnel seria o que? é... sei lá centenas de anos no planeta é... talvez milhares ele podia literalmente ver o fim da humanidade é sensacional ele podia ir de moto no túnel porque dá pra você levar equipamento e o equipamento funciona ele podia ir de moto no túnel ele podia ir de carro no túnel moto, talvez carro não dá talvez de carro também mas ia ser sensacional você podia ir explorar o túnel dos desejos, né? e você ia até o fim ele ficou andando no túnel por um dia mas imagina de moto o quanto ele não conseguiria fazer de percurso entendeu? são coisas assim que você começa a pensar que, cara e dá pra completar desejos incríveis tá aqui a moto você acelerando a moto tal, sei lá você vai no máximo da velocidade da moto aí você vai até o fim do túnel com a moto aí você realiza o desejo aí volta aí passa um ano dois anos na realidade mas é um preço que você pode pagar paga um ano por um desejo que você deseja e o túnel realiza tal, o túnel ele responde então cara é muito interessante é muito interessante só que infelizmente né infelizmente apesar dessa grande eu vou usar esse clichê mesmo porque essa imagem é bonita talvez pra capa essa aqui também é muito bonita é bastante bonita mesmo apesar de ter mais personagens só os dois personagens principais que importam é legal também enfim cortando aqui a gravação de tela agora só na não é mudando de cena mudando de cena essa cena eu abro a backup ok então é um filme com muito potencial tá e eu adorei adorei apesar das críticas que eu teci aqui durante o review e recomendo recomendo e é uma das obras contemporâneas né porque é muito recente é muito interessante cara tem umas obras contemporâneas muito boas eu vi os filmes anteriores ali pouco tempo atrás de Sky-Fi também de dimensionalidade né e esse aqui no caso de singularidade os japoneses lidam muito bem com esses temas como premissa mas eles não desenvolvem isso a última potência né eles são muito mais pra parte de Slice of Life do que pra parte de Sky-Fi mas quando você pega um livro de ficção científica baseado nessa premissa e começa a levar pra um caso mais sei lá é cyberpunk talvez ou histórias menos românticas cara dá pra fazer muita coisa legal as ideias são muito boas dá pra escrever muita coisa eu tô com vontade de escrever sobre isso e instiga sabe você é escritor eu também sou no caso eu sou escritor também instiga até que eu não tô escrevendo faz ó vida e falta de motivação enfim tô fazendo vídeo em vez de escrever mas mano da hora recomendo mesmo tá então é isso pessoas review um pouco mais longa porque o filme é complexo dei o spoiler do filme inteiro perdão aí mas veja o filme vale a pena tá o filme bacana tá que a legenda é ruim a legenda em português é ruim mas dá pra ver também então é isso aí obrigado pela presença veja esse filme o desfecho é bonito o filme é bonito a novel se lançar no Brasil eu quero comprar bacana bacana vale a pena de lançar tomar que lance e é isso pessoal valeu aí mesmo e falou até a próxima grato mesmo obrigado